Pela do Tomás e sobrou, boa jogada, tentou Vitor Marreto, acaba ficando no chão, reclama de falta do Juiz da Marca, levantamento no meio de campo do time do Juventus, corta muito bem Ronaldo Alves pela ferroviária, abriu para Pablo, abriu aqui pela ponta, veio para a bola Vitor Marreto, engatilhou, levantou, tocando a bola de cabeça e é gol! Gol! Batista, 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 é o gol colorido, por favor, excelente jogada desse menino que é craque Vitor Marreto, dominou e levantou, pois na viagem está do artilheiro Batista, não precisam de muito esforço, subiu, tocou de cabeça no canto, esquerdo baixo, vencendo o goleiro Caio, inaugurando o placar da Contato Tem, e se consagrando como autor do gol colorido Futura, o gol colorido Futura é seu Batista, Barca do artilheiro, em cima de 17 minutos, 17 minutos do primeiro tempo, está lá dentro, 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 a locomotiva, a Pipe em sua homenagem, Batista imperativamente, você acaba de marcar o gol colorido Futura do Futebol dos Campeões da Bola, a ferroviária ainda augura o placar do jogo na fonte e salta a frente, ferroviária 1, Juventus 0. Lucas Rodrigues, vamos ver para quem vai sobrar a cobrança, a ferroviária em busca do segundo gol também, o Tomás, próxima bola. É, e a barreira da equipe Juventina cai exatamente em cima da linha da grande área, bola colocada, 4 jardas, e tanto também a lua da grande área. Lucas Rodrigues. Lucas Rodrigues para a batida, vamos, 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 pode pintar o gol colorido Futura, Lucas para a bola, tocou bastante a mão. Gol! 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 Golaço, 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 golaço com o colorido Futura marcado pelo Lucas Rodrigues. Ferroviária! Pela barreira, um toque refinado com muita categoria, com muita inteligência, a bola passou pela barreira. Ângulo superior esquerdo na meta Juventina, Caio foi, não achou nada, não achou nada. Gol colorido Futura, oh, gol lindo marcado pelo Lucas Rodrigues. Perfeito na cobrança, perfeito na cobrança, perfeito na cobrança, perfeito na cobrança, a bola passou pela barreira. Percei o goleiro, é o segundo na Ferroviária em cima de dois minutos. Dois do período complementar, agitando o placar da Nacontato tem. Tá lá dentro, tá lá dentro, tá lá dentro. Ferroviária! Com o colorido Futura, Lucas Rodrigues marcou. A locomotiva Pita e sua homenagem com muitos espíritos, Lucas Rodrigues. Ferroviária 2, Juventus 0. Ferroviária 2, Juventus 0. Ferroviária 2, Juventus 0. E agora Caio! Pega a bola! Passa a bola! Bota a bola pra rolar! Bota a bola pra rolar! É isso aí Caio! Bota a bola pra rolar! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Que gol colorido Futura de Lucas Rodrigues!